E aí pessoal, hoje eu vou estar mostrando jogabilidade com o Manski no mapa Part and Parcel. Vocês podem ver que pela parte da esquerda em que o Manski está no level 7, né? E vocês vão falar, nossa, mas ele não fica travado até o level 5? Pois é, né? Eu acabei comprando este personagem, então eu acabei investindo um pouco no jogo. Então o seu like vai me ajudar bastante a poder recuperar este investimento, né? Esse mapa consiste no seguinte, que existem três monstros aprisionados Em que eles são muito fortes, então você tem que ter um robô bem especial que vai estar matando ele. Mas para isso, você tem que coletar algumas peças espalhadas no mapa. Peças desses que você tem que destruir algumas caixas, conforme vocês estão vendo aí no mapa, que está destacado aí, né? Então você destrói essas caixas e obtém essas peças para que o robô, ele possa te ajudar a derrotar esses monstros. Mas existe assim um tempo para você fazer isso, conforme vocês estão vendo na parte, no canto direito superior. Então você tem que coletar essas peças dentro deste período, senão é game over, tá? Então novamente com o Manski eu pego alguns Bunkets, né? Que são Supply, eu deixo na parte da frente. E com alguns soldados eu já começo a destruir essas estruturas para obter peças para o robô. Que vai ajudar a derrotar o inimigo. Enquanto isso eu vou fazendo mais soldados, mais peão. E esse mapa assim também é para o Manski é um pouco difícil, porque conforme vocês sabem, o Manski ele tem... Ele demora para desenvolver, né? Então é um mapa assim que é um pouco difícil, mesmo no modo normal, né? No modo hard eu acho um pouco complicado com o Manski. Então vou fazer um Engineering Bay. Alguns soldados. E conforme o último vídeo que eu publiquei, né? Do Manski, entre level 5 e 7 não tem assim grande, grande coisa. Tem alguns pequenos upgrades, né? Mas é que para mim assim... Achei mesmo a bosta, né? O ruim do Manski é que para você comprar umas tropas boas, você tem que ter muito gás. Então o gás é uma das coisas que demora muito para você coletar. Então vamos fazer alguns bunker aqui na entrada da base. Dá até para você fazer aquelas peças de artilharia, mas que nem eu comentei em outros vídeos, a artilharia... Sim, ele tem suas vantagens, por quê? Mesmo o mapa não estando descoberto, né? Mesmo que o mapa esteja fechado, você consegue atacar. Porque eles atiram assim que nem as cegas, né? Mas só que a desvantagem é que essa artilharia... Ele... como é que fala? Ele tem um alcance bem limitado. Então se você construir a artilharia próximo à sua base, talvez seja bom para você começar a atirar próximo à entrada da base. Mas para você utilizar ele como um item ofensivo, não é assim tão útil. Tendo que construir novas estruturas de artilharia um pouco mais próximo à base inimiga, né? Então é uma das coisas que eu achei um pouco de chateação de jogar com o Metski. Bom, o tempo assim está passando, então deixa eu fazer bastante soldados para depois não ter problemas em... Da game over, né? E também, em paralelo a isso, eu vou estar esperando estar habilitado aquele especial com os Erglings, né? Que já está ativo agora. Então, fazer alguns soldados. Já não dá para fazer algumas tropas especiais por falta de gás. Então, essa é a maior chateação do Metski. As tropas que realmente valem a pena de pronto, você não consegue comprar. E esses soldados, mano, na boa. Eu achei assim muito fraco. Eles morrem com muita facilidade. Bom, o tempo está acabando, então... Vamos já atacar, né? Com as tropas que eu tenho. Mesmo você comprando essas armas, que é a G e a N, que eles atacam tanto no solo quanto no aéreo, não adianta ter uma arma boa, porque eles morrem assim com muita facilidade. É, e para ajudar os Erglings, eles não foram para a área que eu queria, né? Então, é complicado. Então, se você vai coletando essas peças, vai destruindo as estruturas, e você vai ver que o tempo vai aumentando na parte da direita superior, né? Então, atingindo uma certa quantidade de peça, o robô, ele fica pronto para destruir o inimigo, que vou mostrar assim já já. Então, nesse meio tempo, vamos ir destruindo a base inimiga. E também tem que fazer uma expansão na parte central da base, né? Então, destruindo essa parte inimiga, acho que eu vou lá dar suporte e fazer a minha expansão. Lembrando que existem algumas missões bônus que nem está aparecendo aí num ponto em amarelo no mapa. Existem alguns trens que você tem que destruir para ter bônus nesse mapa. Então, esses trens assim são bem resistentes. É, o cara está falando para construir bunker. Ah, estou sem dinheiro, pô. Então, não vou fazer bunker nenhum. Eu acho que dá para destruir tranquilamente esse trem. Destruído, agora deixa eu focar na minha expansão. Coletar algumas peças. E pronto, o robô já está pronto para destruir o monstro, né? O inimigo. Enquanto isso, não, artilharia não. Deixa eu fazer o centro de comando. Alguns bunker. E algumas artilharias. O bom é que esses soldados, eles também podem construir bunker e artilharia. Que também se... Que bunker, ele também pode ser utilizado como um supply, né? Ou um suprimento de alimento. Empire está justo atrás de mim. É, veio o inimigo. Deixa eu fazer aqui uma defesa simples. Deixa eu recuar, né? Deixa... Meu colega também me ajudar. E nós temos aqui a artilharia pronta. Agora, eu não senti, assim, tanta diferença entre você pôr soldados dentro da artilharia. Então, se alguém puder explicar, assim, ou colocar nos comentários, eu acho que iria ajudar, né? Porque eu pensei que, colocando os soldados dentro daquela artilharia, eu pensei que funcionava como se fosse bunker, né? Mas, assim, não vi tanta diferença. Ou não sei se a cadência de tiros melhora. Então, eu coloquei, assim, o... Artilharia pra... Atirar naquela parte, mas... Vamos ver, né? Enquanto isso, eu vou focando na minha expansão e acho que os soldados, eles conseguem dar conta do recado. E mais um inimigo destruído. Então, você tem que, novamente, coletar as peças pro robô, pra que ele possa se consertar. Então, deixa eu destruir por aqui. E coletar aquelas peças faltantes, pra matar o segundo monstro. O Valeus se derrubou lá atrás. Vá, cumprir mais partes pra ele. E aí, vamos para a zona azul. Essa é a fronte de casa, agora. Eles estão em todo lugar. Nós somos a maior autoridade. Vocês podem ver que na parte inferior, eu coloco as principais estruturas setadas, assim, em atalhos. Que, pra mim, assim, auxilia bastante no desenvolvimento. Pois, eu não preciso voltar na base, clicar na estrutura e fazer um upgrade de arma ou de defesa. Então, com esses atalhos, ajuda você ganhar alguns segundos importantes durante o jogo. E outra que fica fazendo aqueles suprimentos, é, realmente, é uma encheção de saco, né? Destruir essa parte da base inimiga e coletar as peças. Eu usei o especial do Zerg, soltando vários Zerglings. E nós temos aqui o segundo trem, né? Que é a missão opcional. Então, deixa eu destruir essa parte aqui, né? Algumas estruturas. E focar na destruição do tanque, não, do trem inimigo. Eu vou ficar nessa parte aqui, é onde fica a linha férrea. E lá, vamos nós. Ah, o que mais? Fazer alguns bunker. E algumas refinarias de bomba nuclear, né? É bomba nuclear que vocês sabem, é bem, bem fraquinho. E aí, segundo trem destruído, e vamos coletar as peças faltantes. Aquele CTRL-X que vocês estão vendo em cima, que solta um gás. É, também não vi, assim, tanta utilidade. O CTRL-Z, assim, é bom pra você fazer uma defesa, porque cai um bunker, né? Com seis soldados. Mas, eu não achei, assim, nada demais. A única coisa que vale a pena é aquele CTRL-C. E um outro item que tá travado, mas nos próximos levels vai aparecer. Que é aquela aniquilação com bomba nuclear, né? Vem, assim, 20 bombas. Não, 19 mini bombas. E a última vem, assim, uma mega bomba nuclear, né? Que praticamente que destrói a base inimiga. Mas, por enquanto, ainda está travado. Eu vou estar mostrando, talvez, nos próximos desenvolvimentos. Se eu não me engano, acho que tem que atingir level 9 ou level 10 pra poder destravar esse especial com o Menski. Vou fazer alguns bunkers pra aumentar o suprimento de alimentos e depois mais uma refinaria pra bomba nuclear. Aí vocês estão vendo alguns círculos, né? Que é aquele tiro de artilharia. Já atingimos a quantidade necessária de peças. E aquele robô, ele está se preparando pra matar o segundo monstro. Enquanto isso, vamos destruir a base inimiga. Que fica na parte direita inferior do mapa. Eu solto o especial, né? Soltando vários erguilings. Mais peças e... Nossa, esse centro de comando, ele está atirando. Deixa eu soltar um nuclear. Esse nuclear é muito fraco, né? É decepcionante. É, realmente eu não sou assim muito de comprar, assim, jogos, né? Comprar alguns personagens. Mas acabei comprando o Menski mais por causa da novidade. Mas um dos outros personagens aqui do modo cooperativo que dá vontade de comprar é a nova, né? Que é aquela Ghost. Então é um personagem que eu achei interessante pra comprar. E o outro é aquele... Ai, tem que falar. Acho que é Hança, alguma coisa assim. Que é um casal. Que eu também achei bem, bem legal. E o que mais? Eu tinha mais um... Um Zerg, né? Que é o... Eu esqueci o nome. Tinha um Zerg. E outro Protoss que também vale a pena, né? Eu posso estar mostrando a jogabilidade deles, mas aqui no level 5. De cara também achei bem legal. As pessoas utilizando ele, porque... Ele é um monstro que ele se alimenta de Essence, né? Que Essência. Conforme ele vai matando inimigos, ele vai adquirindo essas Essências. E o cara vai ficando mais forte. E mais vitaminado, né? Então... Um monstrinho, depois ele começa a virar assim um Godzilla. Solta fogo. Então... Achei bem legal jogar com o de cara. Acho que também vale a pena comprar, né? Mas só que... Haja grana, né? Mais um Especial, mais um Bomba Nuclear que vocês viram. Utilizei pra... Matar o Bunker. Mais uma Bomba Nuclear aqui. É bem fraquinho. E chega uma hora do jogo em que você fica com Mineral sobrando, né? Fazer a limpa da base inimiga, do que restou. Eu vou soltar esse Especial. Não, não. Não soltei não, melhor não. Eu não vou soltar os intrudores. Nosos inimigos aprenderão que isso é suficiente. Eu posso pegar um monte de... Este é o Homefront agora. Então... É só matar esse último... Último monstro. É, você vê que tá vindo assim os tiros de artilharia, né? Aleatório. Não, não. Não, não. É só matar esse último... Último monstro. Os tiros de artilharia, eu já redefini. E é só matar esse monstro. Soltei um nuclear, mas acabei errando. É basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like e compartilhe. E se inscreva no canal. E vocês vão ver depois que eu consegui um level up, né? Então, fique com o restinho do vídeo e... Valeu! E se inscreva no canal. 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 Obrigado.